Oi, tudo bem galera? Não sei se já deve escutar alguma coisa com esse tanque dessa câmera Mas eu falando com esse nariz estuprido aqui E tá aqui eu, Décio 13 Março, finalmente, depois de muito tempo pra conseguir comprar esse mergulho E agora eu vou mostrar um pouquinho do fundo aqui, aproveitar que tem sol E aí, tudo bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau.